No momento em que o mundo vive uma grande desordem global, no momento em que muitos procuram o fechamento, muitos procuram os blocos, a violência, a guerra, este é o renascer, no fundo o novo amanhecer, de uma parceria que já vem de Lomé, que vem de Cotonou, e que é uma parceria multilateral, é uma parceria entre países que cooperam num princípio de igualdade, com base em valores partilhados. Nós sabemos que os países soberanos, a Angola, por exemplo, é disputada e também disputa, naturalmente, o interesse de muitos blocos à escala global. É natural e é normal, é um país soberano, trabalha com a China, trabalha com a Turquia, trabalha com a Rússia, trabalha com os Estados Unidos, e também trabalha com a União Europeia, e a União Europeia tem uma visão, uma perspectiva diferente de cooperação com estes países, africano e vazio pacífico, que é o princípio, como eu lhe referi há pouco, da parceria entre iguais, da cocriação, nós construímos projetos com os países com que trabalhamos. Portanto, construímos projetos não chave na mão, não projetos que fizemos e agora queremos vender, não, construímos projetos concretos. Legenda Adriana Zanotto